Alô, pessoal! Eu sou o Luiz Fernando Caldeira e eu estou aqui hoje com o especial Polícia Civil do Paraná. Se você quer saber tudo sobre o concurso da Polícia Civil do Paraná em termos de dicas de professores para você estudar para esse concurso, em especial para investigador e apeloscopista, o seu local é aqui com a gente, seu lugar é aqui com a gente, tá? E hoje, nosso primeiro programa em torno do concurso da Polícia Civil do Paraná. E nós vamos falar hoje com o professor Harrison Chaves, que vai dar dicas aqui para vocês de raciocínio lógico e matemática. Tudo bem, professor? Fala, pessoal! Beleza? Muito legal aí. Estou aqui na área com vocês aí para estar ajudando aí no que for possível dentro da minha área. Já trabalho há um bom tempo aí com concursos, né? Concursos públicos, militares, vestibulares. Esse concurso é bastante aguardado aqui no Paraná, junto à Polícia Militar também. E, para nossa surpresa, o edital veio similar, tanto da Polícia Militar quanto da Civil aí. A gente estava esperando para a Polícia Civil raciocínio lógico, né? Tanto que nas nossas turmas presenciais o material que a gente elaborou é para raciocínio lógico, né? Depois a gente teve que adaptar com a situação. E, para nossa surpresa, veio a matemática ali. Eu posso dizer que matemática básica, com um pouquinho só de matemática avançada, né? Então, mesclando ali para a PM do Paraná, por exemplo, nível médio, para a Polícia Civil, para ensino superior, né? Você comentou aí que exatamente o programa não é... Embora a disciplina o nome seja raciocínio lógico, né? A gente percebe que o programa traz muito de matemática. Isso chegou a ser uma surpresa? Ou, na sua avaliação, não é surpresa? Já era esperado mesmo? A gente está focando aqui especificamente no investigador e no papiloscopista da Polícia Civil. Sim, na verdade, não era esperado, né? A gente estava esperando que para a Polícia Civil viesse raciocínio lógico, né? Tautologia, preposições, tabelas de verdades e por aí vai. Mas, na verdade, a gente viu que boa parte do conteúdo é matemática básica, né? Quando eu falo matemática básica, eu estou falando do que está no seu edital aí com porcentagem, né? Com equações básicas de primeiro e segundo grau, sistema de equações com equação de primeiro grau com duas ou três variáveis. Então, é disso que eu estou falando. A gente não estava esperando isso, né? Então, por exemplo, para o candidato que vai fazer as duas, né? Tanto a PM quanto para a Polícia Civil, que tem bastante, que vão fazer as duas provas, as matérias estão batendo em comum, né? O que está diferenciando um pouco são algumas coisinhas de informática, né? E também na parte da redação, porque uma é expositiva e outra é argumentativa, né? Mas falando da matemática aqui, a diferença aqui para a Polícia Civil, né? Que é o nosso foco aqui, tem matemática básica, um pouquinho da avançada, que é do ensino médio, e também o raciocínio lógico. Perfeito, Mestre. Me diz uma coisa, assim, a gente percebe que os candidatos, de um modo geral, têm um certo temor em relação à matemática, raciocínio lógico, né? Eles sempre querem que essas matérias não caiam, porque existe essa dificuldade, né? Por parte deles, em torno dessa, às vezes, não sei nem se é dificuldade, mas um certo medo, um certo receio em torno dessas disciplinas. Qual é a melhor forma de superar esses medos, essas dificuldades, em torno de matemática e raciocínio lógico? Bom, para esse edital, eu já falo o seguinte, né? Tem muita gente que está bastante tempo sem estudar, né? E acaba pegando a matemática ali e acaba vendo o terror ali, né? Do concurseiro, que é a matemática. Mas, na verdade, eu falo para você que para este programa, desse edital de matemática especificamente, é interessante você começar lá da base, né? Para você que tem dificuldade, pegar ali as quatro operações básicas da matemática, lembrar um pouquinho de tabuada, porque na hora da prova não tem calculadora, né? Eu costumo falar isso para os alunos no curso presencial, né? Saber um pouquinho de noções ali de regra da divisibilidade, frações, né? Porque lá, no edital, está dizendo assim, porcentagem. Mas, para você fazer exercícios de porcentagem, você tem que saber regra da divisibilidade, você tem que saber frações, você tem que saber um pouquinho também de regra de três, né? Então, está lá no edital especificamente porcentagem, que eu acredito que vai ter uma questão dessa daí, das cinco, né? Porque é uma das matérias na matemática que mais cai em concurso vestibular, é porcentagem, tá? Então, essa matéria aí, você tem que saber frações e algumas matérias antes também, né? Então, lá no seu edital, tem algumas matérias lá, mas o edital está enxuto, tá? Não é aquele bicho de sete cabeças que todo mundo acha, né? Só para você ter uma ideia, nos últimos concursos da Federal, né? Para concurso de polícia, ela colocou a matemática inteira, tanto a básica quanto a avançada. Então, dessa vez, está melhor, está mais tranquilo, entendeu? Então, temos ali também conjuntos, que é tranquilo, que cai bastante em concurso, né? Então, eu, eu, Hererson, professor Hererson, o que eu falaria das cinco questões? Eu colocaria três questões ali, né? Do raciocínio matemático, né? E duas questões do raciocínio lógico, né? Para botar cinco questões ali. Colocaria uma questão de porcentagem, que é o que eu mais vejo aparecer na Banca da Federal. Colocaria uma questão de princípio fundamental da contagem, né? Anagramas, combinação e por aí vai. E também colocaria uma questão de geometria, né? No que tange ali um pouco a trigonometria, né? Que está ali no seu conteúdo também, um pedaço, que é relações métricas no triângulo. Ou também áreas, volumes e capacidade, né? Que muita gente acha que volume e capacidade é a mesma coisa, mas na verdade é diferente, né? Volume e capacidade são coisas diferentes. Eu ia fazer essa pergunta exatamente de você apontar quais seriam esses possíveis temas em torno das questões que vão vir na prova. Cinco questões. Você destacou aí três questões da parte de matemática e você disse que acredita que vão cair duas questões da parte de raciocínio lógico, né? Seria isso? Seria o que especificamente? Tabela verdade? O que mais? É, eu colocaria tabela verdade, né? Você... e também negação, né? Aquelas jogadas que tem de afirmação, né? Todo homem é alto. Daquele tipo que a gente já vê, né? Então eu focaria nas tabelas verdade que realmente é o que mais cai ali, tá? Perfeito. Você falou um pouco também bastante sobre essa questão de superar a dificuldade da matemática e tal. Mas o raciocínio lógico, por mais que o nome seja lógico, não é tão lógico para as pessoas que tentam fazer os exercícios de raciocínio lógico. Eles até... às vezes você se depara com questões que realmente você não sabe nem por onde começar, né? Como é que você pode... efetivamente você pode dizer para esses candidatos que às vezes se deparam com questões de raciocínio lógico e como é que ele tem que estudar essa matéria de raciocínio lógico? Parte direto do exercício e tenta resolver? Não. Vale a pena dar uma lida na teoria para poder resolver esse tipo de exercício? Porque não é tão fácil você achar o caminho correto para resolver uma questão de raciocínio lógico. Não é isso, professor? É. Para falar disso, né? Eu posso dar um exemplo simples, rápido, do meu particular. Atualmente eu fiz um concurso público. Eu sempre faço concurso com os alunos, né? Para dar aquela motivada, não tenho interesse de assumir. Mas foi até um concurso bem concorrido aqui na região e tinha lá matérias que eu nunca tinha estudado, né? E eu também não tinha muito tempo porque estava tendo contato com os alunos. Então, o que eu fiz? Eu estudei tudo sobre a banca, né? E é o que eu vou falar para vocês. Estudei tudo sobre a banca, fiz a prova e consegui ter êxito, passei em uma boa colocação. Então, tem a segunda chamada agora que é o TAF e por aí vai. Mas isso daí, por ocasião da nossa atual situação, está cancelado por enquanto, né? Vai ocorrer um adiamento. Mas em relação a isso que foi perguntado, não só o raciocínio lógico, né? Mas o matemático também, a gente pode falar no geral. Você tem que estudar a sua banca. Como que faz isso? Por exemplo, para você que não tem condições de estar assinando aí um pacote, tem diversos sites aí de banco de questões. Eu falo para você fazer o seguinte. Tem um site que é público. Eu nem sei se eu posso falar isso aqui, né? Mas qualquer coisa depois aí, se não puder, corta. É o PCI Concursos. Você vai lá, digita lá, coloca assim, ó. O FPR 2019. Pronto. Vai ter todas as provas da UFPR de 2019. Te aconselho pegar também de 2018. O que você vai fazer? Vai pegar todas as provas de ensino superior e vai destacar lá as provas de matemática. E assim você pode fazer com as outras matérias também, que eu aconselho. Você vai pegar todas as provas de matemática e vai resolver. A melhor forma de você ter êxito nesse concurso é você conhecer a banca. Porque a partir do momento que você começar a fazer as questões, você vai ver que certos padrões se repetem. Eu já percebi isso porque eu já fiz isso. Eu estou preparando os alunos aqui e eu já estou fazendo isso aí. Então é isso que eu indico para você. Você pode muito bem fazer uma questão básica e assistir uma videoaula. Mas a melhor forma que tem é você estudar sobre a sua banca e ver como que vêm as questões ali para você se ambientar. E qual é o perfil de prova que é elaborado pela UFPR? Então, questões mais extensas. Até porque o núcleo de concursos da Federal do Paraná, de Curitiba, que faz a prova do vestibular anualmente, tanto do CFO, que é para ser oficial daqui da Polícia Militar e do Bombeiro, tanto para os vestibulares gerais, quem faz é o vestibular, é o núcleo de concursos. Então, qual que é o perfil dessa banca? Questões extensas. Algumas questões ali com interdisciplinaridade. Você tem que conhecer outras matérias para estar fazendo a questão. E isso no vestibular. Agora, no concurso, a gente pode esperar aí questões extensas. Mas eu já vi também, por exemplo, questão de porcentagem de duas linhas em que você faz uma continha básica e tem lá as opções para você marcar. Mas o que eu tenho visto bastante mesmo é questões bem elaboradas em que faz o candidato realmente ter uma certa linha de raciocínio. E sim, pegadinhas. O Federal tem pegadinhas. Diferente de outras bancas, essa tem bastante pegadinha aí. Então, às vezes, você está fazendo um cálculo ali e do nada você acha um 18. Tem lá na alternativa. Se você ficar muito emocionado, você vai marcar a questão e vai perder. Mas, na verdade, tem um outro processo ali. Então, o que eu faço é o seguinte, ensinando os alunos. Fazer a questão passo a passo. E a gente tem trabalhado em cima disso daí. Fazer a questão passo a passo e trabalhar em cima das questões da Federal do Paraná. O último concurso foi feito pela Universidade Estadual de Londrina. E é dessa vez a Universidade Federal do Paraná. A prova anterior também é uma boa referência ou não? A banca é bem diferente? É uma referência também, né? Principalmente para quem vai fazer, por exemplo, né? Inevitavelmente, eu vou ter que falar de outras matérias porque eu estudo tudo. Sabe? Antes de preparar o meu aluno, eu quero saber de tudo. Para eu saber o que falar para ele. Português e redação vai ser bem similar. Agora, a matemática, as linguagens são um pouco diferentes, né? Mas, mas, não deixa de ser um vestibular regional que acaba influenciando o outro. O que eu estou querendo dizer é isso. Às vezes o cara que vai fazer a questão, ele pode sim dar uma olhada. Ah, deixa eu ver como é que veio a Federal este ano, ano passado. Hum, legal essa questão aqui. Eu estou falando isso, né? Porque é assim que a gente que vai montar a questão, a gente tem que ter uma referência, né? Mas, eu aconselho ao pessoal pegar as provas do ano passado, de 2019 e 2018, da Federal, né? Como assim? Como assim, Heres? Você vai ter direito lá na sua prova. Mas, não teve concurso de polícia na Federal no ano passado. Mas, teve concurso para advogado. Só que, lá na prova de advogado, tem direito civil, tem direito empresarial. Isso aí você tira. Então, você aproveita ali o que é comum, né? Então, em matemática, português. Então, acaba que eu estou tendo que falar das outras matérias aqui também. Mas, eu quero que você entenda, você que está me ouvindo, né? Que vai estudar matemática. A gente tem que conhecer a nossa prova, a nossa banca. E aí, o peso maior é português. Então, às vezes, você está tão habituado em matemática também. E acaba esquecendo as outras matérias. Porque, para ser aprovado, você tem que conhecer o peso das matérias. Então, obviamente, você tem que dar mais português do que matemática. Entende? Então, como fazer para ter um bom desempenho? Fazer as questões da banca. Pegar aí o máximo de questões da banca possível. Professor, você considera também importante, assim, deve ter muita gente aqui se perguntando. Pô, e aquelas bancas mais tradicionais, mais de âmbito nacional, como o Sebrasp, a Fundação Carlos Chagas, a Fundação César de Gran Rio. Vale a pena, também, você estudar provas dessas bancas que têm um contexto mais nacional? Eu aconselho, né? Obviamente, você vai fazer as questões da banca, da federal, e vai chegar uma hora que isso aí vai se esgotar. Uma banca que eu acho muito... Na verdade, duas bancas que eu acho interessante você tomar como referencial, até pelo nível, acho interessante ser a Barasp, né? A antiga SESP-ONB, sem dúvidas, né? E também a FCC. Essas duas bancas eu acho interessante você pegar como referencial aí para estar fazendo os seus estudos. Perfeito, mestre. Quanto mais exercício, melhor para o candidato, né? Porque é através do exercício que ele vai conseguir, efetivamente, entender a matemática e o raciocínio lógico, né? Isso, é. Então, o que acontece, né? Por exemplo, a gente tem um curso online. E lá, as aulas rendem muito mais porque o aluno acaba não perguntando. Então, eu tenho que ficar me perguntando, lembrando dos alunos as dúvidas que ele tem para explicar. E eu lembro, obviamente, as dúvidas que mais aparecem. Graças a Deus, a gente tem o referencial do presencial, né? Mas, por exemplo, quando você dá uma aula presencial, né? E a gente está dando meio que aula 30% por conta do Covid aí, você vê que aparecem coisas ali que você vai realmente guiando os alunos a fazer exercícios. Fica mais fácil do aluno aprender o conteúdo, aprender como fazer um sistema de equações, eu fazendo bastante exercícios, né? Então, até comentando aqui, brevemente, a gente está com a ideia agora de fazer um curso específico só para exercícios. tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar, né? O que vai ter lá nesse curso? Somente a resolução de prova. E a gente não vai utilizar só a Federal, vai utilizar a FCC, vai utilizar a Sebrasp. Obviamente, a gente vai dar ênfase aí nos exercícios da Federal do Paraná, né? Em todas as matérias. Porque a gente entende que o que realmente direciona o aluno é se ambientar com a prova e fazer o máximo de exercícios que puder, né? Então, é isso aí que a gente tem para falar. Perfeito. Professor, você apontou aí três assuntos de matemática que você acredita que a prova pode ser composta por esses três temas e dois de raciocínio lógico. Mas há algum outro assunto menos cotado que pode ser uma surpresa na prova do concurso ou você acha que não vai fugir muito disso que você já falou? Tem um assunto que é importante, né? Que, na verdade, eu acredito que possa cair também, mas utilizando quatro matérias de uma vez. O que é isso? É resolução de problemas. Tem lá no seu edital. Lá na VUNESP está a resolução de situações e problemas. Na banca da VUNESP, lá, que faz os TJs, Polícia Militar, entre outros. Só que na nossa prova agora da Polícia Civil, o FPR está lá, a resolução de problemas. Eu acredito que esse assunto aí possa cair também. Sabe por quê? Porque envolve equação de primeiro grau, equação de segundo grau e também sistemas de equações. Esse aí é um conteúdo assim que, inclusive, é bem complicado. Não é todo mundo que tem aptidão para resolver um exercício desse, né? Porque, às vezes, vem uma historinha gigante e você tem que interpretar. E aí, obviamente, né? A maioria dos concurseiros vão falar o quê? E eu sei fazer a questão. Eu sei fazer matemática básica. O que eu não sei é interpretar. Todo mundo fala isso. Professor, eu consigo fazer a questão. O que eu não consigo fazer é interpretar. Mas a parte mais difícil, realmente, é interpretar. Porque depois é só fazer conta, olhar e marcar a alternativa. Então, eu ficaria esperto com esse tópico em especial. Mas, para fazer ele, tem que saber equação de primeiro grau, segundo grau e também sistemas de equações com duas ou três variáveis. E estudar português, né? Para poder pegar a questão da interpretação, né? Exatamente. É a disciplina mãe de todas, né? Porque você conseguindo ter uma boa interpretação, você sabendo entender o que o texto quer, você consegue resolver as questões com mais facilidade, né? Mas, mestre, estamos terminando aqui o nosso vídeo, o nosso programa de hoje, né? E eu gostaria que você deixasse as suas últimas dicas, as suas últimas orientações para os candidatos em torno da disciplina de raciocínio lógico. E se você quiser também deixar aí algum contato, alguma rede social, sinta-se à vontade. Tá. Antes de finalizar, né? Fazendo um adendo aí ao que você falou em relação à interpretação de texto, eu observei isso nesse tempo que eu estou em contato com os alunos. Que a maioria dos problemas que aparecem são interpretação de texto. Então, eu me reuni com profissão de português, a gente parou um tempo para estudar sobre isso, e eu desenvolvi um método para passar para os alunos, né? Antes da gente entrar propriamente em alguns assuntos da matemática. Então, eu chamo essa aula de interpretação de texto na matemática. Então, é uma aula só disso, em que eu explico vários termos que a gente tem que se ambientar, tem que aprender no português, né? Que são pronomes demonstrativos, preposições, variações do verbo ser, por exemplo. O verbo ser, ele na matemática, ele simboliza a igualdade, né? É, foi, será. Então, e algumas palavras-chave também. Então, é importante a gente ter, porque muitos professores não passam para a gente. O professor vai dar aula para a gente e fala assim, ó, mas isso aí você já aprendeu lá no ensino fundamental. Mas ele se esquece que lá no ensino fundamental a gente não estava nem aí para estudar. A gente só queria tirar o ponto, né? Eu, na minha adolescência, só queria tirar o ponto, ia desfilar lá no 7 de setembro para ganhar ponto também, fazia um teste de consulta ali com um amigo, ganhava ponto, ninguém estava nem aí para realmente aprender. Então, quando chega no ensino médio, no ensino superior, a água começa a bater na bunda, né? Então, isso aí é uma coisa que eu não poderia deixar de falar. Agora, falando em relação às últimas palavras aí, né? O que eu tenho para falar realmente para você conheça a sua banca? E saiba criar métodos de estudo, porque tem muita gente que fica dando desculpinha, né? Exemplo, ah, eu não tenho tempo para estudar. Eu trabalho de de manhã até a tarde, aí pego meu transporte, meu carro, minha moto, chego em casa cansado, tenho que assistir videoaula ainda por curso presencial. Só que aí, para você especificamente, eu falo, você tem horário, no horário que você vai para o trabalho, você consegue estudar. No horário do seu almoço, uma hora que for, você não demora uma hora mastigando um alimento. Pelo menos 40 minutos aí, você consegue separar para estudar e 20 para alimentação. E também, quando você vai embora para a sua casa, que você sai do seu trabalho, você tem um tempo de deslocamento também. Pô, mas como é que eu vou fazer? Eu vou viver com papiro na minha mão, um monte de papel? No meu trabalho, eu não posso levar pochila? Não. Simplesmente, você vai pegar o seu celular, bonitinho aqui, você vai baixar qualquer aplicativo que dê para você baixar áudios, pode ser do YouTube e da aula que você mais gosta. Você vai lá e pega, baixa o áudio, monta pastinhas e cria a sua própria podcast. E você vai lá, coloca no seu ouvido, fone de ouvido dentro do seu coletivo, no carro, na moto, caminhando. O que é que você... Na moto não pode, né? Proibido, né? Mas, enfim, o que é que você vai fazer? Dá um jeito. Beleza? É isso que eu falo. Crie métodos de estudo. E para você, que está fazendo qualquer curso online e que não está estudando da melhor maneira, você está na sua zona de conforto. Eu te aconselho você a ir para outro lugar, longe da sua casa, marcar com um amigo, outra coisa é que você saiba que você vai sair da sua zona de conforto para estudar da maneira correta, né? Porque tem muita gente que compra curso online aí, está com a aba da Netflix ali do lado, do WhatsApp, minimizada, a mensagem chegou, aí a primeira distração acabou, né? Então vá para, sei lá, praça de alimentação, de shopping, biblioteca da prefeitura da cidade, casa de amigo, aquele cômodo lá que ninguém usa, só saia da sua zona de conforto, né? E aí, se você quiser mais alguma, tirar mais alguma dúvida, você pode me procurar nas redes sociais, né? Meu nome é Harrison Chaves, com H, você pode me achar no Instagram, e também através do nosso curso, né? Que é o Foxtrot Preparatório, aqui do Paraná. Muito obrigado, Harrison, agradeço aí a sua participação, tenho certeza aí que os candidatos do concurso tiveram aí dicas maravilhosas para serem colocadas em prática aí e obterem um bom rendimento nas provas. E eu agradeço também a você que assistiu a gente aqui, e fique ligado, que vem mais dicas por aí. Até logo, gente. Tchau, tchau. Grande abraço. Valeu! 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 Valeu!